O Gohan ele é o saiyajin que tem o maior potencial do universo de Dragon Ball, porém todo mundo sabe que ele ficou fraco e parou de treinar. Mas o que aconteceria em um universo que o Gohan não parasse de treinar e se tornasse o Gohan Black? É isso que a gente vai tá vendo no vídeo de hoje. Bom galera, do Arif pro Gohan virar o Goku Black começa na saga Golden Frieza, que no caso é essa saga. Gohan vira um acadêmico estudioso que se esforça para conquistar seus sonhos. Ele tem uma filha com a Videl, chamada Pan, e vive uma vida pacífica. Enquanto isso, Goku ignora as reclamações de Chichi e parte para treinar no distante planeta que é a casa de Bills, o deus da destruição. Mas sem os nossos heróis saberem, eventos terríveis estão acontecendo. Frieza é revivido pelas esferas do dragão e está trazendo um exército à terra para se vingar de Goku. Goku e Vegeta não podem ser contatados, pois estão treinando no planeta de Bills. Com os dois fora de cena, Gohan e os outros quatro guerreiros se preparam para defender a terra com a chegada do exército de Frieza. Vamos embora, rapaziada. Eu tenho que derrotar esse soldado do Frieza e depois o Frieza num curto período de tempo, mano. Então, eu já não... Vamos lá. Então, vamos tentar acertar ele aqui bem. Ih, beleza. Já solta isso. Boa. Pegou, né? Não, galera. O meu pegou primeiro. Boa. Agora já vamos carregar tudo. Tá, carrega tudo, tudo, tudo mesmo. Tá. Escapa. Ah, não deu pra escapar, mano. Mas vambora, galera. Vamos... Não, Gohan. Por que você tá errando isso? Vamos. Beleza. Tá, galera. Já vamos tentar derrotar esse soldado do Frieza. Pegar mais uma vez aqui. Vamos. E Super Kamehameha. Vai pegar. Tá, espero que eu derrote ele com esse Super Kamehameha, mano. Pegou, né? Pegou. Será que eu vou derrotar ele, galera? Eu acho que não, hein? Tá, mas ele vai com a pouquíssima vida, velho. Boa. Cadê ele? Tá, desvia. E... Já era. Aqui eu já derrotei ele, galera. Vambora. Agora vai vir o Frieza. O Frieza tem que arrancar duas hotbars de vida, galera. Duas hotbars de vida. Vamos. Na real, tem que deixar ele com duas hotbars de vida pra dar certo. Tá, já escapa dele aqui. Vamos. Beleza. Vamos lá, galera. Dá o combo aqui no Frieza. E... Já solta isso. Mano, eu acho que ele vai tomar, hein? Vamos, que aqui é a garantia pra pegar o Arifa e esse poder aqui, galera. Pegou. Boa. Tá, espero que ele fique só com duas hotbars de vida. Tá, tá quase, galera. Tá quase. Vamos, carrega tudo. Vamos. Vamos, galera. Vamos, que eu acho que vai dar, mano. Ai, será que deu, galera? Eu não sei, mano. Porque ele não ficou só com duas hotbars de vida, eu acho, hein? Eu não sei se vai dar. Cara, é muito difícil pegar o Arifa aqui, velho. Deu certo, hein, galera. Ó o Arifa. Ao enfrentar Gohan, Frieza reconhece seu poder. E decide se transformar. Vambora, galera. Agora eu tô super saiadinho aqui, mano. Tá, vamos lora. Tomar muito cuidado com o Frieza. Opa. Tá. Vamos. Nossa, galera. Aqui o Frieza tá absurdo, tá? Carrega. Tá, toma muito cuidado. Beleza, carreguei tudo. E vambora. Vambora. Vamos. Nossa, mano. É muito da hora jogar com o Gohan, galera. E já vai tomar aqui esse Super Kamehameha com o Super Saiyajin. Nossa, que coisa mais linda, galera. Tomou, né? Boa, Frieza. Caraca, mano. Seria épico o Gohan derrotando o Frieza, né? Porque ele realmente ia virar o protagonista assim como o Akira queria, né? Ele tá ali. Vambora. Beleza. Só tem que tomar cuidado porque o Frieza vai apontar, né, galera? Porque o Frieza também não é bobo. Vamos. Opa. Vamos. Ai. Beleza. Tá, ele vai tomar aqui. Vamos. É, você vai ser adicionado na lista do Gohan, Frieza. Mano, é muito da hora jogar com o Gohan, galera. Ele é o perso... Caraca, derrotou o Gohan, mano. Que apelão, véi. O Gohan é o personagem que eu mais gosto de jogar nesse jogo, galera. Já conseguimos completar aqui o Arif, que o Goku nem vai precisar voltar pra terra, porque o Gohan basta. O que foi? Eu, apenas me lembro de pensar, eu vou te dar uma espécie de cabeça. Eu vou te dar uma espécie de cabeça. Vá! 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 Eu tenho que me fazer mal... O que? O que é que é um personagem que está no caminho diferente? Eu驚ico. Então, eu não sei o que você conhece, e vamos fazer isso também, e vamos fazer isso também, e vamos fazer isso também, e vamos fazer isso também. Tchau, tchau. Nossa, rapaziada. Que loucura, mano. Golden Preeza versus Gohan. Gohan se recuperou os seus instintos de luta e Frieza, que voltou do inferno com os poderes ainda maiores. A luta deles começa novamente. Vambora, galera. Vambora. Caraca, mano. Que absurdo jogar com esse Gohan aqui, tá? Opa. Vamos. Ai. Tá ligeiro aqui também, galera. Agora aqui a dificuldade aumentou no nível, mano. Opa. Nossa senhora. Frieza não tá deixando eu respirar, galera. Vamos. Carrega. Tá, vai ficar aí e vai tomar, mano. Ah, ele defendeu. É óbvio, né? Opa. Opa. Beleza, teleportei aqui. Vamos. Vai tentar mandar ele pra longe, galera. Ah, ele não conseguiu mandar ele pra longe, velho. Beleza, carrega. Tomou o Kamehameha. Ah, ele defendeu. Beleza. Vai tomando isso. Vai. Beleza. Beleza. Opa. Olha que pilantra, velho. Nossa, olha isso. Esse frizz aqui não deixa respirar, galera. Vamos. Sou. Não preciso carregar, galera. Esse Gohan tem isso, mano. Beleza. Vambora. Vamos tentar pegar ele mais uma vez aqui, galera. Derruba. Vamos. E vai. Tá, galera. Peguei. Ufa. É isso. Nossa. Esse poder é muito louco, galera. Tomou, né, Frieza? Beleza, carrega. Vambora. É, o Frieza tá perdendo a linha. Vamos, Frieza. Opa. Vai. Beleza, consegui me teleportar pra trás dele. Ih, vai tomar, galera. Ah, vai tomar agora, mano. Ele tá caído. Eu vou derrotar ele assim agora, mano. Caraca, consegui derrotar tranquilamente aqui o Frieza. Provavelmente ele vai ser derrotado, né? Toma. Vencemos, galera. Antes do diálogo acabar ainda, hein? É isso que é o Arif. Ah, é isso que é o Arif. É, Frieza. É, é, Frieza. Não vai dar bom, não. Pode ficar bravo aí. É, é isso que é o Arif. É, é isso que é o Arif. É, é, Frieza. É, é isso que é o Arif. É, Frieza. É, é isso que é o Arif. É, é o Arif. É, Frieza. É, o Piccolo nem gosta, né, galera? Óbvio que ele vai treinar o Gohan. Frustrado por sua fraqueza, Gohan treina com o Piccolo enquanto trabalha no dia a dia. Ele enfia sua mente, se exercita e fortalece seu corpo. Querendo treinar mais, Gohan visita o mundo dos Kaioshins. Com a insistência do velho Kaioshin, ele procura desenvolver suas habilidades ocultas também. O tempo passa e Gohan recebe um aviso de Goku sobre um torneio contra o Universo 6. No torneio, Gohan enfrenta um inimigo poderoso chamado Hit. A luta deles chama a atenção de todo o Universo. A luta deles chama o Universo e o Universo. O que é isso? O legal, galera, é que nesse Arif, o Gohan se tornou o mais forte, né, que era pra ele ser. Em um dia pacífico, como qualquer outro, Gohan estava ajudando Goten e Trunks a treinarem. Uma máquina do tempo aparece do nada. Dentro dela, encontra o Trunks do futuro, ferido e inconsciente. E pra piorar, quando o Trunks acorda, ele subitamente ataca Gohan, que estava preocupado ao seu lado. Trunks, confuso no momento, recupera a consciência com as palavras de Gohan. Assim que Gohan tenta perguntar o que aconteceu, o céu escurece e uma anormalidade é vista na cidade. Trunks vai rapidamente até a cidade. Gohan e os outros o seguem. Masa que vai até aqui, Black... Black... Trunks, como é que você está aqui? Então, eu acho que você tem que ter um tempo de poder com as mãos 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 com as mãos. Vamos embora, rapaziada, que agora é a luta contra o Black. Oxe, eu já começo me transformando. Da hora isso, galera. Opa, tem que tomar cuidado. É que ele toma muita distância, velho. Esse Gohan Black aqui tá ligeiro. Será que eu consigo me transformar? Não, não consigo. Eu tenho que ficar nessa transformação aqui, galera. Mas beleza, vamos embora. Toma. E é isso, galera. Mano, o legal é que esse Warif aqui, ele mostra o devido respeito que o Gohan tinha que ter, né, mano? Ser o mais forte, né, galera? Mas beleza, vamos embora. Vamos arrebentar aqui o Gohan Black. Isso. Vai, levanta e já vai tomar mais. Opa. Vai, vou tentar derrubar ele uma vez. Ih. Vai, derruba. Derrubou. Super... Ai, demorei um pouco, galera. Mas vamos embora. Super Kamehameha. Se pegar, arrebenta. Pegou. Boa, vai arrebentar ele. Toma, Gohan Black não tá clicando com o Gohan original, galera. É isso, vamos embora. Calma. Beleza. Cadê você, Black? Acabou a luta? Por que será que acabou a luta? No meio da luta, o campo de espaço-tempo do céu começa a se distorcer. O homem chamado Black é puxado para sua própria dimensão. Depois disso, Goku recebeu um aviso de Bulma enquanto treinava com Bills. Ele agora está indo para casa. Quando ele chega, Tranks conta uma história inacreditável. Nós temos ele, como Gohan Black. Ele está dizendo que ele foi por um homem de paz. Ele disse que ele foi por um homem de paz. O universo do futuro está em risco de aniquilação, pelas mãos de Gohan Black. E Tranks teve que pedir ajuda. Entretanto, após ver que Gohan estava correndo atrás de seus sonhos e construiu uma família querida, Tranks começa a ficar em dúvida. Gohan sentiu que Tranks estava pensando e ofereceu ajuda do seu jeito. Juntos eles trabalham para salvar o futuro. Quando Gohan e os outros falam da aparência de Gohan Black, Wizz menciona que o anel que o Black usava parece familiar... O anel de Gohan Black é chamado de Anel do Tempo. É um item especial que é só o velho Caio Shin tem permissão para ter. Wizz e Bills usam seu conhecimento do anel para investigar e determinar que o suspeito provavelmente é Zamasu, um aprendiz do velho Caio Shin do universo 10. Como Gohan enfrentou Gohan Black diretamente, Wizz e Bills o levam para conhecer e lutar contra Zamasu. Mas não encontra indício algum de que Zamasu é o Gohan Black. Em seguida, Gohan e os outros vão para o futuro numa máquina do tempo. Mas após ver a cidade, Gohan fica sem palavras. Então, Gohan Black aparece e uma batalha começa. Porém, para sua surpresa e confusão deles, Zamasu também aparece. Gohan e os outros tinham achado que a verdadeira identidade de Black era o Zamasu. Vambora, rapaziada. Agora eu vou lutar contra o Zamasu. Opa, nossa. Ele já não começa nem deixando respirar, velho. Beleza. Nossa, olha isso. Vambora, então. Tá, tem que mandar ele um pouco para longe. Beleza, carrega. Vamos, 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 vamos. E é isso. Vambora, rapaziada. Tá, agora é hora de arrebentar aqui o Zamasu. Toma. Tá, eu vou tentar ruxar. Vamos. Beleza. Ele está no chão ainda. Caraca. Tá, derruba ele mais uma vez. Ih, Super Kamehameha. Vambora, vambora. Oh, seria da hora se o Gohan tivesse outra transformação, né, galera? Não ficar só no Super Saiyajin 2. Mas é isso. É, eu posso me transformar? Ah, eu posso virar o Tranks. Ah, galera, eu vou jogar um pouco com o Tranks, hein, mano? Vambora. O Tranks vai lutar também, galera. Opa. Beleza. Eita. Vamos, Tranks. Ai. Vamos. Nossa. Zamasu não deixa respirar, hein, galera? Opa. Nossa. Da caraca, galera. Eu tô apanhando muito, hein? Beleza. Volta, volta, Gohan. Escapa disso. Gohan vai ter que voltar, hein, pro campo de batalha. Hum, será que eu perdi? Ou será que eu tinha que perder? Enquanto o Tranks deixa o Zamasu ocupado, Gohan e os outros voltam ao mundo deles. O time falha em desvendar a identidade de Gohan Black, mas como o Zamasu da dimensão deles mostrou sua verdadeira face, Beleza o destrói. Beleza diz que o Zamasu da dimensão do Tranks se foi agora, mas Gohan ainda está preocupado. Para se preparar para o pior, Gohan visita Piccolo e pergunta a ele como lutar contra um inimigo com um corpo imortal. Por fim, o Piccolo decide ensiná-lo o Mafuba. Por fim, o Piccolo decide ensiná-lo. É, galera, agora vai ser pauleira. Gohan e seus aliados partem novamente para o futuro para salvar Tranks e o mundo. Após chegarem, Zamasu e Gohan Black ainda estão vivos, mas Tranks está em apuro lutando contra todos sozinho. Gohan e os outros entram em uma batalha para ajudar Tranks. Zamasu então volta sua atenção para Goku e Vegeta. Enquanto isso, Gohan enfrenta o Gohan Black. Eita, galera, ele já vai se transformar? Uh, que isso, a nova forma dele. É tipo o místico Gohan Black, mano. Que da hora, galera. Ao invés de ser Rosé, ele se transforma no místico. É, e eu estou sem transformação, então. Então, é, porque eu já estou na forma mística, acabei de ver. Calma. Nossa, galera, aqui é loucura, hein. Vamos. Opa. Tá. Carrega. Vamos carregar tudo, galera. Vamos, 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 vamos. Perfeito. Carreguei tudo. Vamos. Beleza. Consegui dar uma enganada aqui no Black. Agora vamos arrebentar ele, galera. Vamos arrebentar ele. Ele vai cair já tomando o Super Kamehameha. Espero. Ih, é o que busca. Mas acertei. Beleza. Perfeito. Cara, acertei por pouco, hein. Toma. É, galera, arranquei bastante vida. Agora é só tomar cuidado. Cadê ele? Tá ali embaixo. Beleza. Vamos. Tá. Ele me... Ô, consegui teleportar. Vai. Calma. Toma. Beleza. Ah, vou tentar acertar de novo, galera. Ai, ele bloqueou, mano. Beleza, vamos. Boa. Nossa, batalha de teleporte, galera. Potencial limite. E é isso. Vambora. Vambora. Beleza. Boa. Tá, agora ele tá explicando tudo que aconteceu. Como ele ficou assim, galera. E ele vai tomar aqui também, pra deixar de ser bobo. Tomou. A hora chegou, a hora chegou de você apanhar, meu filho. Tome esse Super Kamehameha. Nossa, eu sei nem falar, mas toma esse Super Kamehameha na cara. Tomou, malandro. A hora chegou de você apanhar. Tomei. Deus é legal! Ou seja, e todos os rádios de Saiyajin, farão seu poder de glória do Deus! O Arrigo do Samaquino! Ahahahah! Ai-tsuk-ba-ri-nige-ru-ga-i! Omae-no-ka-zoku-no-yo-ni-na! Huh? Do-you-co-to-na? Kisa-ma... Veedel-san-to-pan-ni-nani-o-sta? Omae-no-karada-o-ubba-ta-ah-to-no-ko-to-ka? Mou...察-ste-ir-da-ro? O que é isso? Veedel-san-to... Pan-wok! Aaaaaaah! Relaxa, Gohan! Agora eu vou te dar! Então ele sai para enfrentar o Zamasu novamente! Cê é louco, galera! Se fosse assim a saga do Black seria absurdo, mano! De verdade, galera! Ai, já desvia disso e... Vambora, né? Vambora! Nossa, oi! Esse Zamasu aqui tem muita vida, viu? Calma! Carrega! É que o prédio tá me protegendo, galera! Vou aproveitar que o prédio tá me protegendo... Vamos! Tá! Desvia! Ai, sério... Desviei? Beleza! Toma! Opa! Vai! Ai! Ele me acertou aqui! Mas vamos lá! Beleza! E... Ai! Eu não tinha para soltar o Kamehameha! Beleza! Vamos carregar tudo, então! Beleza! Carreguei tudo! Vamos! Toma! Será que dá para eu virar o Goku, galera? Dá para eu virar o Goku? Que da hora, mano! Depois eu vou virar um pouco o Goku! Vai! Beleza! Vamos! Derruba ele! Ah! Ai, galera! Beleza! Vamos lá! Será que eu pego? Peguei! Perfeito! Agora eu vou arrancar muito a vida dele! Vambora! Toma! Isso! Já derrotei? Caraca! Era só fazer isso? Será? Ah! Ah! Então, Zamasu fundido é atingido pela dor quando seu corpo começa a mudar! É! Isso é... Não é um corpo que não é um negro, mas... ... mas... ... mas... ... mas... ... mas... ... mas... ... vamos lá! Sim! Toma! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Arua! O que você está fazendo? Se não está se sentindo, mas... Eu... Eu tenho que ser a força... Eu tenho que ser... Tenho que ser... Você tem que ser... E o último... A segunda... Não... Eu... Eu tenho que ser... Eu tenho que ser... Vohan! Vohan, eu também... Mas... 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 Mesmo com o corpo fundido de Zamaa se desfazendo, ele ainda continua seu ataque implacável. Gohan e Shrakes unem forças e coragem no coração. Essa é a batalha final. Beleza, espero que ele não use nenhum poder, porque eu estou rushando loucamente louco. Beleza, vamos embora. Toma. Tossa. Tá, aquele tomou um baita... Ai, filho! Aquele tomou um baita combo. Ah, errou, Gohan. Vem, Tranks, então. Vem, Tranks. Vamos que o Tranks vai lutar também, galera. Não dá essa alternada. Opa. Mas eu jogo melhor de Gohan, não vou mentir, galera. Ai. Sai fora. Nossa, defende. Beleza. Vamos. Vamos. Vai. Caraca, vambora, vambora, Tranks. Ih. Vamos, carrega que eu quero estar usando o... Ai, eu quero estar usando o especial do Tranks, mano. O teammate dele. Vai, carrega tudo. Vambora. Beleza, arrebenta ele aqui. Vamos tentar derrubar o Black. Tá, cai. Ih, vambora. Tá, Tranks, não erra, por favor. Ah, ele errou. Ah, galera, aí é sacanagem errar um desse, né, mano? Beleza, ele errou. Vamos. Ai. Tá, galera. Carrega. Opa. Nossa, beleza. Vambora. Vai que eu quero... Eu quero pegar isso daqui. Ai. Beleza, tô atrás. Vamos. Isso... Ai, desvia. Desviei. Ih. Agora vai, minha vez de pegar. Minha vez de pegar. Peguei. Ah, eu queria ver esse do Tranks, galera. Esse daqui é muito irado, mano. Tomou. Boa. Agora volta pro campo de batalha, Gohan. Já volta sendo o Ki carregando tudo. Vai. Você não vai deixar eu carregar tudo, né, mano? Nossa, errou. Opa. Agora ele acertou, né? Também não posso ficar subestimando o Black, não, velho. Vambora. No caso é o Zamas, né? Vambora, Gohan. Vambora. Beleza. E... Derrotei. Caraca, eu queria derrotar com o Super Kamehameha, mas conseguimos derrotar sem o Kamehameha, mano. É, chorão. Zamas chorão, galera. Chorão demais. Kamehameha. O que é isso? Eu não vou... 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 Então... Agora, quem vai te ajudar? Você quer continuar? O passado? O futuro? Que você precisa... Isso, você pode estar com o seu altar... Você e o humanos... Que você será! Você vai ter. E o que é a coisa ruim para você? A coisa que nem está! É uma coisa diferente... Você vai? É isso aí. Eu não vou fazer a sua força. Eu gostaria de ajudar a Gohannes para o meu irmão. Agora eu quero ser todos que eu me ajudaria. Eu pensei assim. A gente vai viver e viver. É eu, nós. Eu sou um homem! A pessoa que... O que você quer dizer que o que você quer dizer, é o que você quer dizer! Maseんco! Ixi! Vamos! Vamos! Trunks! Sim! Mas! Use isso! Gohança! Picoro-san de Ziki-de-não... Começou! O que? Onde você cerca de um poder de fazer? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Eu estou feliz, mas... Eu vou deixar isso aqui. Eu... Eu quero voltar para o mundo. Eu quero que vocês possam manter o mundo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Eu sou o Trunks. Eu sou o Trunks. Gohan e os outros se despedem de Trunks. E voltam para seu próprio mundo. Tchau, Gohan-kun. Tchau. Tchau. Com um grande sentimento de gratidão, Gohan renova sua determinação para proteger o futuro do mundo dele. Caraca, galera. Mano. Incrível a história do Gohan Black, mano. Foi o melhor What If que eu já vi aqui do Sparking Zero. Mas, bom, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu gostei aí que é de graça e ajuda muito o crescimento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Me segue no Instagram que está aparecendo aí na tela. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo e é nóis!